Tio Spook, como os obsessores sabem do nosso futuro em jogos de búzios? O Bruna, não são obsessores que regem os búzios. Os búzios são 16 conchinhas. Cada uma, na combinação que sai, conta uma história para você. São odus. Quando você joga búzios, ele joga três vezes. E a combinação de seis para cima, com oito para baixo, com não sei o quê, ele anota num papel. E aí ele vai te contar uma história. Não são obsessores que regem os jogos de búzios. É a adivinhação. Da mesma maneira que o tarot, da mesma maneira que qualquer outro objeto de viatura, artes adivinhatórias, funciona. É simplesmente uma combinação de jogo que sai uma resposta para você. Não tem nada de obsessor. Não é obsessor que rege os jogos de búzios. Não é nem obsessor que fala com você. Porque quando você faz o batismo em Ifá, cessa-se completamente qualquer tipo de comunicação com qualquer ser do mundo espiritual, a não ser única e exclusivamente quem rege os jogos de búzios, que é o Ifá. Mais nada. Mais nada. Eu sei disso porque o Babalorixá que eu seguia, que eu acompanhava, que eu ia todo dia na casa do cara, ele tinha feito a iniciação na África e ele fez essa iniciação, jogava búzios e ele não incorporava. Ele simplesmente escutava os guias dele. Não são obsessores que dizem o futuro. É a combinação dos búzios. É a mesma coisa que um tarô. Ou a Strang, Strang, Strang. É só adivinhação. Só. Veja, se você pegar um tarô, fizer o jogo como tá, vem um livrinho explicando pra você como você joga o jogo de tarô. Você faz isso e coloca em cima da mesa, a combinação, ela é uma combinação psicológica, uma combinação de fatores que vão afetar, vão trazer respostas pra sua vida. Tipo assim, estou com problema no trabalho. Ele vai lá, na hora que você fizer o jogo, tarô, as cartas têm uma conotação, um significado psicológico. A chance de bater com aquilo que você tá passando é enorme. Quem vai fazer a ressignificação do processo da leitura das cartas, para você, é quem tá jogando. Ou você mesmo. Então, ela vai olhar e vai falar, ok, de acordo com as cartas aqui, saiu uma torre. Ela vai falar, a torre é perda. Pode ser uma perda financeira, pode ser uma perda familiar, pode ser uma perda qualquer coisa. Na vida, todo mundo perde. Então, assim, o tarô torna-se um elemento muito mais psicológico. Quem tá jogando e tiver uma sensibilidade maior, vai utilizar a sensibilidade para poder ressignificar as cartas e poder realmente dizer se você tá ou não passando por aquilo ou interpretar de acordo com aquilo que você tá passando. É só isso, não tem mais nada.